Música Alô amigos da Bash Swimming, Bash Cam, em nome da Hammerhead, falamos ao final do terceiro dia de competições do campeonato brasileiro, o troféu José Fico, diretamente de Guaratinga, tá? Fantástica competição, hoje mais uma enxurrada de recordes sul-americanos e mais uma enxurrada de gente classificada para o campeonato mundial de Doha no final do ano. A competição talvez não tenha tido o final que a gente esperava, né? Já que depois de uma eliminatória sensacional, onde César Cielo ameaçou o recorde sul-americano, sua melhor marca pessoal, melhor marca sem traje da prova de 50 livre com 20 e 68, fazendo uma chegada deslizada, a gente esperava talvez algo mais especial para a final que acabou não acontecendo. Acoboa, inclusive, não nadou bem, a prova de 50 livre fez 20 e 72, pior do que fez pela manhã, infelizmente, não era o que a gente esperava. Dá para destacar, prova a prova, 400 medley feminino, a vitória está equatoriana, a Samanta Levalos, um final de prova muito forte, quem tinha o domínio da prova era a Florencia, a Perotti, a Argentina, que nada pelo Grêmio Náutico União, prova que foi decidida exatamente pelo final de prova. A Florencia foi melhor no Borboleta Costas, a Samanta melhor no Beito Kral e as duas ficaram na casa dos 4 e 39. A melhor brasileira foi a Gabriele Roncato, para quem eu acho que talvez seja uma das mais versáteis nadadoras da atual geração e é uma das grandes revelações da atual geração. Ela ficou 4 e 42 e 18, uma grande marca para ela, uma baixada de 6 segundos na melhor marca pessoal. Tiago Simon, mais um índice, é o terceiro índice, a terceira prova se classificando para o Campeonato Mundial, ganhou os 400 medley com 4, 6, 38, a melhor marca pessoal dele, muito boa, a marca do Tiago, se classifica para mais uma prova para o Campeonato Mundial, é o melhor nadador da competição até agora, talvez o César Cielo pela sua participação também expressiva no 50 Live, mas no contexto geral, numa programação geral, a gente tem que dizer que o melhor nadador até agora é o Tiago Simon. E foi um pódio todo do Corinthians, o Evandro Vinícius, tinha quase que o domínio da prova em determinada parte, passa o Tiago e depois acaba perdendo no final para o Brandon de Almeida, que ficou em segundo, o Evandro em terceiro, ficaram os três primeiros colocados nadadores do Corinthians, como já tinha havido um pódio todo completo do Pinheiros na prova de costas, agora um sem costas masculino, agora um pódio completo nos 400 medley masculino. O 50 mestres nadador livre feminino, nós tivemos vários destaques, a primeira deles é a Femke Rimskerk, que nadou pela primeira vez abaixo dos 24 segundos, 23,99 é o segundo melhor tempo do mundo, ela só perde para outra holandesa, a Engdecker, que inclusive é nadadora, já nadou pelo Minas vários anos e não veio para esse troféu, porque está participando da Copa do Mundo e fez 23,97 na Copa do Mundo. Então o 23,97 é o melhor tempo do mundo, 23,99 é o segundo melhor tempo do mundo. E o quarto melhor tempo do mundo é da Etienne Medeiros com os 24,15, nova recordista sul-americana, bateu o recorde da Flávia Della Role e consegue o terceiro índice para o Mundial. Ela já tinha o índice feito pela manhã, melhorou agora com o recorde sul-americano. Aliás, ela já tem recorde sul-americano nos 50 livre, nos 100 costas, no 4 por 50 livre, três recordes sul-americanos na competição, ninguém tem nem dúvida de quem seja o maior nome do troféu José Fink até agora, que é a Etienne Medeiros. E o terceiro lugar, aí eu acho que foi uma surpresa a Alissa ter nadado para 24,41, terceiro lugar também abaixo do índice, ganhou uma vaga, vai para o Campeonato Mundial, garantida nadadora do Piena 24,41. A Graciele Herman tinha feito o índice pela manhã, piorou um pouquinho a tarde, 24,49, ficou com o quarto lugar, tem o índice, vai depender da composição, se a Etienne vai nadar ou não a prova dos 50 metros nada do livre no Campeonato Mundial. Aqui precisa até haver uns esclarecimentos, principalmente porque no quarto dia do Campeonato Mundial em Doha, no quarto dia dos cinco de competição, existem as provas eliminatórias dos 50 costas, a melhor prova da Etienne, os 50 livre que ela fez o índice, o sem borboleta que ela fez o índice e o 4 por 50 livre misto, no qual ela é a melhor nadadora do Brasil, ou seja, são quatro provas. Provavelmente nós vamos ter uma definição de quais serão as provas, ou qual será a prova que ela vai escolher, e aí sim uma definição, porque a vaga do sem borboleta continua aberta entre a Dainara e a Daiane, para decidir quem seria a segunda nadadora, e agora também, talvez, com uma provável saída dos 50 livre. Ninguém sabe do que vai acontecer, ela está esperando terminar a competição, ela nada os 50 costas, que é a prova que está faltando no campeonato, e já entra de férias, vai entrar de férias, parece que são três semanas de férias que a Etienne vai tirar, e aí, durante esse período, ela vai decidir quem será, quais serão as provas que vai nadar, e aí a gente consegue completar a equipe brasileira. O 50 mestres, nada do livre, ficou masculino, ficou esse ar de que a gente queria um pouco mais, e poderia ter tido um pouco mais, principalmente para quem viu o que aconteceu pela manhã. A prova pela manhã do César Cielo foi sensacional, o 20-68 foi a quarta melhor marca da vida dele, e a gente criou uma expectativa que acabou não acontecendo. Ele não nadou bem, a prova da final não foi o que se esperava, esse 20-72 acabou tendo um pouco de frustração. Olha, minha gente, ninguém nadou abaixo dos 21 segundos no mundo, de agosto para cá, né? O Cielo já nadou duas vezes. Me parece estar bem para o campeonato mundial, mas conhecendo o Cielo a gente sabe que não é o suficiente, ele queria mais. Aliás, a garota bancada estava lotada, tinha muita gente hoje, foi lá para assistir o Cielo, que mais uma vez não chegou bem, uma chegada um pouco deslizada, uma chegada quase que preparada. Não foi aquela sequência para se fechar. A alegria do Minas ficou para uma dobradinha, né? Uma sensacional chegada em segundo lugar para o Ítalo Duarte, o garoto que se destacou, fez a melhor marca pessoal, 21-42, ficou a um centésimo de ter feito o índice e uma pena, porque o Bruno Fratos, que tirou em terceiro lugar com 21-46, tinha feito o índice pela manhã, mas não anunciou, mas praticamente certo que não deve ir ao campeonato mundial de dor. O Bruno não se dá bem nas provas em piscina curta, o Bruno tem uma certa dificuldade. E essa dificuldade vem exatamente pela... A característica do Bruno é quando o nado dele entra em uma determinada sequência. Nas provas em piscina curta, quando ele consegue atingir esse padrão, vem a virada, consegue atingir o padrão. Então ele não é o mesmo nadador. E isso, os tempos que ele fez aqui, são iguais aos tempos que ele fez em piscina longa. Não é que ele não esteja preparado, não é que ele esteja cansado da viagem, não é simplesmente a característica do nado dele para a piscina curta, não é a mesma que ele tem para a piscina longa. São coisas diferentes e acontecem. Então, por conta disso, o Bruno Fratos ficou em terceiro, ganhou a vaga pelo índice feito pela manhã, mas com certeza não deve ir ao campeonato mundial para nadar essa distância dos 50 metros na Dolive. Tivemos a prova dos 800 metros na Dolive. A Samanta Arevalos, do Equador, mais uma vitória, nadadora que representa o Fluminense, nesse troféu do Zé Fink, fez 8,29,84, passando no final a Carolina Billit, nadadora do Minas, que chegou em segundo lugar com 8,30,12, abriu a primate um pouquinho mais para trás, 8,35, 8,35. Até parecia que a Carolina Billit tinha o controle da prova, parecia que iria vencer a prova, parecia que estava na frente, e acabou nos últimos 200 metros, ela não conseguiu render e perdeu a posição, ficou em segundo lugar. A Samanta Arevalos é também três vezes campeã, na falta mais uma prova, espero, talvez, sair daqui também com uma das manhadoras mais eficientes. Tivemos dois revezamentos completando, e dois revezamentos sensacionais, 4 por 200, não é uma prova muito disputada em piscina curta, então até se explica a idade dos recordes sul-americanos. Mas foi bom, por exemplo, na prova masculina, as três equipes quebraram o recorde sul-americano. O Pinheiros, em primeiro lugar, com 7,093, o Corinthians com 7,02,45, e o Minas, 7,03,86. O recorde sul-americano era 7,6, era um recorde antigo desde 2006, o Campeonato Mundial de Xangai, ou seja, era um recorde bastante antigo. E foi uma expressiva, esse final de prova do João de Luca fez muita diferença, né? Um 52,5, um 42,55, foi o parcial que acabou dando a vitória, o recorde sul-americano, o Gabriel Ogawa, que abriu o revezamento, o Henrique Rodrigues foi o segundo nadador, o Leonardo Santos, aquele que era do Botafogo, nunca nadou tão bem, chegou a final dos 400 medalha, e agora é integrante do revezamento, e o João de Luca, realmente um revezamento, e olha, até conversei com o Marcão, que é o head coach da equipe do Pinheiros, olha, fazia muito tempo, até vou dar uma pesquisada, há quanto tempo o Pinheiros não ganhava um 4x200 livre em Campeonatos Absolutos, acho que fazia um bocado de tempo, realmente é uma vitória expressiva para a nova fase da natação do Pinheiros. O Corinthians ficou em segundo lugar, 7x02,45, teve ali no meio, talvez poderia ter tido a presença do Gustavo Godoy, que foi terceiro colocado na prova dos 200 metros na do Rio, mas houve uma opção, até porque o Godoy, quando nadou o revezamento no fim, no Marialenck em abril, nadou muito mal, ele tinha feito 1,50 na prova, e acabou ficando 1,54 no revezamento, então aqui o nome dele foi preterido, e aí realmente a gente, até as pessoas, até para entender, não é treinador que escala revezamento, é os nadadores que se escalam, ou se desescalam, exatamente tem que saber nadar pela equipe, e foi feita a opção. E o Minas acabou com a terceira colocação, com o melhor parcial de abertura, que foi do Nicolas Oliveira, que acabou abrindo na casa do 1, 43-79, foi o primeiro a entrar na frente, o Nicolas para a equipe do Minas. O revezamento feminino, a vitória foi do Minas, essa sim, a vitória garantida graças ao parcial de 1,52-69, da nadadora Femke Hinsker, que ela nadou, quando ela caiu na nadadora, ela estava 3 segundos atrás do Pinheiros e Sesi, aí ela acabou passando não só os 3, mas mais 5, ela chegou 8 na frente, ou seja, 1,52-69, o parcial dela, realmente, tanto o Pinheiros quanto o Sesi organizaram o revezamento da mesma forma, eles colocaram as duas melhores nadadoras na primeira e segunda posição, e aí depois administraram, e não deu outra, foi a hora que o Minas cresceu e acabou vencendo, com 7,52-49, é novo recorde de campeonato. Aí nós tivemos o recorde sul-americano batido pelo Sesi, que acabou tendo uma desclassificação, quem viu a transmissão pela Sport TV, sabe que a desclassificação foi clara, foi na passagem da segunda para a terceira nadadora, e a chegada da Giovanna Diamante, que ela vai chegando, e a Sabrina Todão dá, pula na água, antes que a Montauk, 4 por 200, se a verdadeira ser desclassificada, acontece, tanto que aconteceu, foi uma desclassificação justa, e muito bem feita, a imagem foi perfeita. O Pinheiros acabou em segundo, com 7,58-84, e novo recorde sul-americano, Larissa Oliveira, Grabele Roncato, Aline Rodrigues, Daniele Paoli, de Jesus, são as novas recordes sul-americanas, do 4 por 200 livres, quem diria, o Pinheiros, dois recordes sul-americanos, do 4 por 200 livres, fazia muito tempo, porque isso não acontecia também, e o Grêmio Náutico União, aí subiu, o terceiro lugar, com 8,09 e 9,7, a competição ao final do terceiro dia, parece, vai tomando o corpo, o Minas já abriu, grande candidato ao tetracampeonato, e aí a briga fica agora, até o final, entre Pinheiros e Corinthians, o troféu, José Finkel, continua pegando fogo, recordes sul-americanos, eu falei, índices acontecendo, e ainda tem mais, quantos dias faltam? Quinta, sexta, mais três dias pela frente, ou seja, as emoções continuam aqui em Guaratinguetá. A gente volta amanhã, tudo isso em nome da Hammerhead, e essa é a Best Camp, a gente conta com a sua presença. Até lá.